Oi minha gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo no canal e hoje iremos mostrar um pouco do trabalho do nosso pai ele trabalha com artesanatos e vamos mostrar um pouco para vocês então galera, ele está aqui agora nesse exato momento trabalhando com a colher de pau ele só trabalha com a madeira seca não usa madeira verde madeira aqui chamada umburana essa madeira aqui na região está em extinção cada vez que passa fica mais difícil de encontrar ela porque é várias pessoas aqui na nossa região que faz esse tipo de serviço, artesanato e além de colher ele faz várias outras coisas como pilão, gamela prato, entre outros aqui está um pouco do trabalho dele aqui filha de pau, aqui ela vai passar por vários processos ainda ela vai ser raspada vai ralar aqui por fora para chegar no ponto de lixa lixar, acabamento final ele faz esse serviço aqui há muitos anos como aqui é complicado arrumar emprego ele e outros aqui trabalha com isso há muitos anos é o meio de sobrevivência aqui serviço manual como ele está falando aqui serviço manual tudo manual do início ao fim aqui algumas ferramentas isso aqui é enxó isso aqui é para cavar a colher colher e gamela e outras coisas também que é a serrinha aqui conhecida como serra facão para parear a colher faca e outras ferramentas como raspador o ralo que ele ele mesmo que faz essas ferramentas aqui que é feita com enxada para você ver o acabamento dela e é isso aí quando ele tiver aqui as colheres prontas a gente vai mostrar ela finalizada para vocês como ele não tem nenhum aqui para a gente mostrar está nesse ponto aqui a gente vai mostrar aí os materiais que ele faz e outros materiais como pilão pratos essas coisas faz concha também garfo para vender esses materiais aqui ele sai para a cidade sai para vender na cidade quando acha quem compra às vezes a gente por aqui mesmo os pessoal aqui na nossa região que compra e quando não acha não vende vende na cidade Vitória da Conquista Poções Manuel Futorino Boa Nova Valentim Darumeira Planalto Ele está cavando a colher ali com enxó o processo meio perigoso mas como ele já trabalha muito tempo acostumou já nesse serviço e esse é o meio de sobrevivência da gente aqui já trabalhou já em obra essas coisas mas o serviço fixo é esse continuando o vídeo gente é um serviço demorado bastante tempo para finalizar e não ganha muito dinheiro sabe serviço demorado e não dá para tirar muito dinheiro não caprichoso né um serviço bem caprichoso o pessoal se interessar tem que ser um serviço bem feito e ele faz um serviço bem feito pode ver trabalhada aqui não está no ponto final ainda aqui só está no ponto de pareamento e limpo ela por dentro e fez o cabo falta finalizar ela mas eu vou mostrar aí em alguns vídeos aí ela finalizada com o serviço pronto já que é a concha ela já foi usada por isso que ela está assim nesse tom escuro isso aqui é um espátula vocês podem ver a madeira seca eles não trabalham com madeira verde a madeira seca amburana e uma colher pronta só para dar uma colher pronta também aqui e agora a gente eu vou mostrar um pouco do trabalho aqui da minha avó ela trabalha com a trança para fazer chapéus esteiras e entre outras coisas tapete tapete também e é feito do coco do ariri desculpa ter falado errado aí coco do ariri e vou mostrar aqui um pouco do trabalho dela tá aí gente ela trançando aqui depois de feita essa trança toda aqui uma quantidade já aí vem a costura do chapéu a agulha aquela costura é feita manual também ela que faz as palhas raspadas aqui para fazer a trança com essa trança aqui dá para fazer o chapéu a esteira tapetes mais coisas né cestas também e vou mostrar um pouco aqui da palha que ela faz esse material aqui olha aí galera tá aí a palha que ela faz aquela trança lá coco de ariri chamado dessa esse pé de coqueiro aqui no caso ela escolhe a palha nova no caso aqui porque aqui não tem nenhum aqui para a gente mostrar para vocês mas é feito da palha nova essas palhas aqui como elas estão velhas não servem para fazer aquele material lá e eu vou ela não tem o material pronto para a gente mostrar mas eu vou tentar aí arrumar as imagens do material que ela faz para vocês e agora gente nós iremos mostrar um pouco da casa onde nós morávamos antes nossa antiga casa né faz anos nós vamos lá para outra nós construímos outra casa e vamos mostrar lá como que era nosso terreno a gente morava aqui a gente teve que sair como não era nosso terreno a gente construiu ali no terreno do nosso avô como vocês podem ver aí esse terreno aqui é o terreno do nosso tio aí como falei no próximo vídeo anterior o pessoal aqui dividiu a terra e essa coisa aqui ficou para o meu tio e para a nossa tia só que o nosso tio que cuida aqui da terra inclusive ele tem duas vaquinhas que ele cria aqui os pastos aqui e ali está a antiga casa está um pouco acabada como não tem gente mora e o tio fica aqui no final de semana mas ele não mora aqui fica aqui para cuidar das coisas deles que tem aqui as plantações e a vaca também vocês podem ver acabou a chuva muito antiga essa construção era muito bom aqui esse local aqui local sossegado essa plantação aqui foi a gente que plantou na época tinha um pé de árvore grande como que chama essa planta bugaville 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 chamada essa planta uma planta bem alta se ver a árvore perto dela ela é em rama é bastante grande e ela mostra a igreja e logo ali está a igreja aqui o pessoal faz contos aqui o pessoal evangélico todo sábado todo sábado sábado a noite tem tudo aqui e as quartas nas quartas-feiras tem oração as mulheres vêm orar aqui toda quarta-feira aqui a frente da igreja e aqui já é o terreno de outra pessoa aqui e essa igreja aqui esse local aqui o pessoal comprou para construir ela aqui no lugar do nosso tio aqui o pessoal comprou ela na época aqui era a antiga roça aqui no caso antiga roça e todo ano quando chove eles fazem roça aqui pés de milho seco e a seca como vocês podem ver também muito seco eu já falei nos vídeos anteriores vocês já estão enjoados né de ver eu falar de seco mas está muito seco mesmo a caatinga aqui chamada é isso aí galera desculpa os erros no vídeo a gente não está acostumado com essa rotina de gravar vídeo mas a gente está tentando aí sem Deus vai dar certo aí somos lutadores aqui a gente luta bastante para conseguir nossas coisas se prejudicar ninguém Deus no comando sempre